Você é parceiro do forró Vai, 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 use ela bem por cima Vai, 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 elas tão perdendo ali Ela vai sentar por cima, vem, 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 vem Ela mete pro baile dela, mete pra mãe dela Vem aqui pro baile pra roça do peitão Ela mete pro baile dela, mete pra mãe dela Vem aqui no baile pra roça do peitão E ela mete pro baile dela, fala que vai pra faculdade Vai se junta, guarda o job e vem colar aqui no baile E ela mete pro baile dela, fala que vai pra faculdade Vai se junta, guarda o job e vem colar aqui no baile Vai rolar essa parezinha, vai, vai, vai Cozinha, ela vem por cima, ai, 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 ai Ela são perdendo ali Você sente a pressão Vem que eu já tô no clima, vem Seguindo o beat, hein Vem aqui pro baile pra roça do peitão Ela mete pro baile dela, vem aqui no baile pra roça do peitão Pra tala, pra tala, sarra do peitão E a camada,さvelar àe, vai., vai toa do peitão Então, recebem o b Iron Jaki, vai, 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 vai E a camada, vai, 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 vai dia Umaduino rô disa, pode, tem caramba, vara rosa do peitão Vem aqui pra terraازão O que é isso?